Fala gamers, beleza? Hoje estou aqui para abrir esse Xbox 360 Super Slim junto com vocês. Então vou mostrar o tutorial passo a passo de como abrir e como fechar esse console, como montar, como desmontar e como montar logo em seguida. Então vamos para o vídeo. Esse Xbox aqui que estou com ele, ele está com o lacre de garantia de fábrica, então ele nunca foi violado, que é exatamente esse daqui. Consoles que nunca foram abertos, eles podem ser um pouco mais difíceis de serem abertos, né? Então pode ser um pouco mais duro, você pode ter que fazer um pouco mais força e isso acaba fazendo com que tenha mais chance de quebrar. Então o cuidado, ele deve ser um pouco mais alto nesses consoles. Então o primeiro passo, essa aqui é a parte de baixo do console, vocês podem observar os dois pezinhos aqui. Essas duas borrachas. Primeiro passo, temos aqui um local que podemos simplesmente puxar, pode ser com o dedo mesmo, e aí abre. Aqui vai dar acesso ao local do HD, a entrada do HD do Xbox 360 Super Slim. Então se você tiver um HD instalado, inserido aqui, ele tem uma cordinha ou uma fitinha, basta você puxar que ele vai sair também. Próximo passo para abrir esse console, você pode pegar essas palhetinhas, né? Que vem junto com kits de chaves e tudo, para abrir aqui. Você vai remover essas duas partes, essa parte aqui de baixo e depois a parte de cima. Você pode pegar uma palheta de violão, de guitarra, que seja também, se você tiver. Mas essas daqui, vocês podem ver que as minhas estão bem gastas, elas são bem úteis mesmo. Então, basta você colocar aqui entre esta parte aqui de cima e entre a parte de baixo da carcaça. Você vai inserir, vai tentando abrir, pode ir fazendo o movimento desta maneira. É bom que você não use chaves de fenda, de metal, para que não danifique a carcaça. Ela pode, na maior parte das vezes, deixar marcas aqui na carcaça mesmo. Se você usar duas, fica mais fácil. Com uma, você consegue encaixar pela primeira vez. Depois com a segunda, você consegue terminar de encaixar aqui. Essa parte vai possuir algumas presilhas aqui dentro. Normalmente, fica duas em um canto e uma no meio. Quando estiver mais ou menos solto, basta puxar para cima. Essa daqui foi ótimo, que já saiu os dois lados juntos. Então, veja só, aqui nós temos estas presilhas. Então, se você conseguir tirar de um lado e não conseguir tirar do outro, você pode apenas levantar de um lado e fazer o mesmo processo do outro. Então, aqui vamos para o outro lado agora, fazer exatamente a mesma coisa. Beleza. Removemos aqui de um lado, o outro lado saiu automaticamente de novo, saiu junto. Então, podemos deixar estas duas partes de lado. Próximo passo do tutorial, remover a placa Wi-Fi. A chave que estarei usando neste momento é exatamente esta, é a T10. Só que dessa vez não tem o furo no meio, como para abrir o controle de Xbox. Então, agora esta daqui é uma estrela de seis pontas, tamanho 10. Tentei com a 9 e com a 8 e também consegui remover. Você pode estar utilizando elas, se você apenas tiver elas. Mas, está aí. Vamos remover então a placa Wi-Fi. Basta remover o parafuso. Após isso, apenas puxar. Pronto, está aqui removida. Vamos deixar de lado. Neste momento aqui, no Xbox Super Slim, ele possui esta etiqueta, pelo menos o modelo nacional, que é exatamente o selo da Anatel. Nós podemos partir esta etiqueta no meio, que eu não gosto de fazer. Então, vou partir para remover a etiqueta de maneira semelhante, como eu faço com as etiquetas dos controles de Xbox. Com uma chavinha, vamos fazer uma pequena orelhinha aqui no canto. Então, após isso, com uma pinça, basta a gente puxar aqui com cuidado. Estou removendo deste lado, porque é a parte que fica colada, que fica menos material colado. A outra parte fica em uma área maior. Então, veja só, que nós removemos então esta parte da etiqueta, já expomos aqui a parte que separa uma carcaça da outra. E é isso, podemos continuar abrindo a carcaça aqui do console. Então, agora, neste momento, nós vamos então levantar aqui este grampo que tem, e após isso, apenas empurrar as duas partes da carcaça para lados contrários, e assim removemos então esta presilha, este grampo. Puxa um pouco mais e coloque o grampo para fora. Isto aqui pode ajudar bastante no próximo processo. Agora viramos então o console para o outro lado. Esta parte é uma parte um pouco mais complicada. Como este daqui é um selo de garantia, nós não conseguimos fazer a mesma coisa que conseguimos fazer com este outro daqui. Podemos até tentar para não danificá-lo muito, mas não tem como fazer algo que deixe desta mesma maneira. Então, veja só, removi aqui e ele mostra que foi violado. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui fica escrito void em vários lugares, que é violado em inglês. Removir aqui apenas para facilitar a abertura do console. Um adesivo pode dificultar bastante. Agora voltamos para este lado. Aqui vai ter, exatamente, vai ter duas presilhas como deste lado de cá. Então, nós temos que removê-las. Só que diferente deste lado aqui, aqui tinha abertura para encaixe da placa Wi-Fi, então facilitou bastante. Deste lado aqui nós não temos. Então, acaba, nós temos que encaixar a chavinha aqui e ir procurando exatamente onde fica estes grampos que tem. Então, ao encaixar a chavinha aqui, já consegui encontrar um grampo. Já pude abrir aqui um pouco o console. Então, o primeiro grampo, ele fica grudado na parte de cá, ele fica desta maneira. O grampo que está bem aqui, ele fica desta maneira, ele fica grudado na parte de cima. A localização exata do grampo é aqui. Então, ele vai ficar exatamente aqui. Com isso, nós podemos abrir, forçar aqui um pouco para abrir. Com o auxílio de uma chavinha de fenda mais fina, nós podemos apertar. E veja só, assim que eu apertei um pouco, ele já liberou. Fez um barulho, mas não quebrou nada. É uma das partes mais difíceis de todos os consoles, que eu considero para abrir. É este grampo aqui do Xbox 360 Slim e Super Slim. Então, com isso, removemos aqui estes três presilhos aqui de trás. Nós podemos virar e remover esta parte de baixo da carcaça. Ela já fica solta. Podemos deixar de lado agora. Este daqui, eu já tinha falado para vocês, é um console que nunca foi aberto. O console estava com lacre de fábrica. Então, ele vai estar com todos os parafusos. Então, neste momento, para remover todos os parafusos que tem, nós vamos precisar novamente desta chave T10 e também da chave T8. Apenas para identificar os parafusos, nós temos aqui estes parafusos pretos um pouco mais grossos. Exatamente como este daqui. São parafusos que percorrem toda a placa, toda esta estrutura e ficam parafusados aqui do outro lado da carcaça. Então, se você tentar remover o outro lado da carcaça, você não vai conseguir e não force, porque senão você vai acabar quebrando ali o plástico dela. Nós temos também outros parafusos, são os parafusos cinzas. Eles são responsáveis por prender a placa do console nessa estrutura aqui de trás, nessa estrutura metálica. E nós temos estes quatro parafusos aqui, que são responsáveis por prender toda a estrutura do dissipador de calor, junto com a pinça X aqui, que deixa ele preso na placa. Então, prende essas estruturas aqui nesta parte metálica aqui de trás, que é basicamente a base para tudo o que está dentro do console. Antes de prosseguirmos com a retirada dos parafusos, vou virar aqui o console. Você não vai conseguir remover esta parte da frente sem retirar esta tampa aqui, que é a tampa do drive de DVD. Então, para isso, essas palhetinhas aqui, elas podem ser úteis de novo. Esse lado de fora, você vai encaixar a palheta exatamente entre ele e a carcaça. Pode forçar um pouco para cima, que ela já vai sair. Esse outro lado é bem mais difícil de conseguir tirar. Você pode forçar um pouquinho, cuidado para não quebrar. Pode fazer movimentos circulares, pode vir aqui e pronto. Normalmente, puxando para o lado, desta maneira, assim, você consegue tirar de uma maneira mais fácil. Então, com isso daqui tirado, nós então conseguimos já remover esta parte da frente. Então, agora vamos prosseguir com a retirada aqui dos parafusos. Então, primeiramente, nós vamos remover os cinco parafusos responsáveis por prender toda esta estrutura na parte de trás da carcaça, que são estes maiores. Temos este aqui embaixo, este daqui, este, este e, por fim, este. Cinco parafusos. Removidos, então, estes cinco parafusos, podemos prosseguir para a remoção dos parafusos que prendem a placa nesta parte metálica de trás. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos destes. São os parafusos prateados. E, por fim, aqui nesta parte debaixo da carcaça, nós temos que remover estes quatro parafusos aqui, responsáveis pelo dissipador de calor. Então, vamos colocar a chavinha T8 neste momento e remover estes quatro parafusos. Então, pronto. Neste momento, nós já podemos virar o console aqui e podemos apenas puxar esta parte de cima aqui para cima. Você deve reparar que a parte metálica de dentro também, tipo uma tampa, ela vem junto. Então, com um pouco de cuidado, puxa aqui para fora, de leve, né, esta parte da frente, esta tampa, e após isso, vá removendo esta parte de cima da carcaça. Então, pronto. Foi removida. Estas duas elas ficam juntas através deste grampo que tem aqui, mas você consegue separá-las. Vou deixar de lado. Próximo passo aqui, então, remover esta parte da frente. E para removê-la, apenas puxe, você deve ver que tem um cabo flat aqui. Cuidado para não romper este cabo flat. Então, para removê-lo, vamos fazer o seguinte. Utilizando uma chavinha de fenda, você tem este grampinho preto, apenas puxe-o para cima, pronto, que ele vai abrir assim. Então, agora, aqui por baixo, você vai remover esta capinha. Após isso, já estará livre para retirar o cabo flat. Ele tem uma pequena cola aqui, mas você pode remover. Se quiser, depois pode colocar uma fita colando ele aqui novamente, mas não tem muita necessidade. Com isso, então, a parte da frente aqui da carcaça foi removida. Antes, então, de continuarmos com a remoção da placa, nós temos mais dois parafusos. Feche a tampinha preta aqui para não ter problema, para não correr risco de esbarrar e quebrar. Então, nós vamos remover mais estes dois parafusos aqui com a chave T8 também. Beleza! Próximo passo, remover esta plaquinha que está aqui. Ela tem uma conexão exatamente onde tem estes pontos de solda que fica conectada na placa. É bem semelhante a uma conexão USB. Então, você não vai puxar de qualquer jeito. Concentre a força aqui de dois lados e vai equilibrando com os dedos. pronto. Assim, você pode remover com segurança. Podemos deixar de lado também. Então, aqui nós temos o console já aberto. Vamos prosseguir para remover todas as outras partes aqui. Neste momento, coloque de novo a chavinha T10. Então, nós vamos remover aqui este parafuso que fica na gaveta do HD. Não tem como confundir. ele é um parafuso bem diferente dos outros. Então, primeiro passo, gosto sempre de remover o drive de DVD. Você não consegue apenas puxá-lo, né? Tem dois cabos conectados aqui atrás que são exatamente estes dois. Então, nós vamos removê-los. Eu gosto de remover com a mão mesmo. Você já removeu aqui o parafuso do HD. podemos, então, até mesmo tirá-lo antes. Acho que já facilita bastante. Beleza? Vamos deixar de lado. Agora, então, já facilitou bastante para remover estes dois cabos aqui do drive de DVD. Podemos puxá-lo um pouco para cima para ajudar. Pronto, tiramos os dois. Basta apenas pegar o cabo e puxar um pouco para cima. Com isso, o drive de DVD fica solto. Então, o próximo passo, esta parte de plástico que fica ao lado do cooler. Você pode removê-la facilmente também, apenas puxando para cima. Em seguida, esta parte plástica aqui referente ao HD costuma ter um parafuso aqui atrás. Exatamente este parafuso. Com uma chave, esta daqui você vai usar um parafuso T10. Você vai usar a chave T10 novamente apenas para remover este parafuso aqui. É um parafuso que quase não é encontrado nos consoles, principalmente quando já foram abertos. Não costumam colocá-lo de volta aqui no lugar. Retirado este parafuso, vamos apenas remover esta estrutura aqui de plástico referente ao HD. Vamos deixar aqui de lado. Então, nós podemos remover aqui os cabos referentes ao drive de DVD. já vamos remover aqui o cabo do cooler de uma vez também. Basta apenas puxá-lo para cima. E por fim, temos aqui esta parte que é mais um apoio para o drive de DVD. Basta apenas puxá-la para cima também que ela sai tranquilamente. Pronto! Agora, então, neste momento já podemos remover a placa do console. Para remover é bem simples. Tendo tirado todos os parafusos, nada mais prende a placa aqui. mas você repara que neste local tem uma pequena tem como se fosse um telhado aqui. Então, se eu fizer força para a placa sair por este lado deste lado primeiro ela vai bater aqui e não vai sair. Então, nós devemos remover a placa desta maneira puxando este lado aqui para cima primeiro. Você pode apoiar aqui no cooler e puxar a placa para cima. Então, primeiro nós vamos remover o lado de cá e para facilitar mais ainda você pode colocar um ou dois dedos aqui e fazer uma pequena força para fora para que a placa saia mais tranquilamente. Feito isso a placa está removida podemos deixar esta estrutura aqui de lado. Próximo passo então aqui na placa vamos colocá-la de cabeça para baixo você pode utilizar luvas antistáticas aqui também para não correr risco de danificar nada ou então você pode apenas pegar nas lágrimas laterais da placa que não tem problema eu costumo fazer assim mesmo pegar apenas nas laterais nós temos que remover aqui esta pinça em X gosto de virá-la aqui para mim existe o método correto tem uma chavinha específica a chavinha tem tipo dois dentinhos que você coloca aqui embaixo e ela puxa para cima cada um destes lados mas entendo que não são todas as pessoas que tem essa chavinha essa seria a maneira correta de tirar caso você não tenha você pode também utilizar uma chave de fenda para remover é um método um pouco mais arriscado mas você consegue estar fazendo isso da mesma maneira e por fim não traz danos nenhum ao console quando você faz da maneira correta para isso você vai encaixar a chave entre um e outro e vai pressionar nesta direção aqui com a ponta da chave para o parafuso vai pressionar aqui porque vai criar uma folga do outro lado então pressionando um pouco mais você vai fazer com que o outro lado ele seja liberado pronto esse lado já foi liberado agora então posso liberar o lado contrário para isso eu vou encaixar a chavinha aqui do lado que foi liberado e fazer a mesma coisa empurrando em direção ao parafuso de lá beleza liberamos aqui dois lados agora fazemos a mesma coisa para liberar essas duas outras pernas aqui da pinça em X se você não estiver conseguindo remover de jeito nenhum você pode pegar uma outra chavinha de fenda enquanto você pressiona aqui desse lado você pode reparar que cada cada lado aqui tem dois pezinhos que fazem exatamente isso daqui por baixo do local de colocar o parafuso você vai pegar a chave e basicamente empurrar uma dessas perninhas para fora sempre pegando aqui de cima você não vai querer pegar aqui na placa correr risco de escapar e remover algum componente da placa por acidente então você sempre vai fazer daqui enquanto você empurra de um lado do outro lado você tenta remover para cima esse é um método bem gambiarra de fazer isso mas fazendo com cuidado não tem problema então aí fica por sua conta e risco de fazer este procedimento então pronto temos aqui a chavinha removida a pinça removida após isso basta puxarmos a placa para cima aqui veja só está removido o dissipador de calor podemos deixá-lo de lado também com o cooler né claro então aqui nós temos a placa do console basta limparmos aqui removemos a pasta térmica para isso vou utilizar um cotonete e álcool isopropílico você pode também utilizar um papel higiênico mesmo aqui então uma folha de papel higiênico já é o suficiente você pode molhar aqui então um pouco com álcool isopropílico vamos apenas remover o excesso já tirei a maior parte aqui com cotonete mas você pode também remover tudo com o álcool isopropílico tudo com papel higiênico beleza quando é um console que nunca foi aberto que está lacrado de fábrica você vai tirar a pasta térmica com muita facilidade ou até mesmo retirar aqui o dissipador de calor da placa com muita facilidade porque a pasta térmica ela já costuma vir muitas das vezes ressecada de fábrica por isso é importante fazer sempre manutenção preventiva em seus consoles outra coisa que acho importante você vai remover aqui do dissipador de calor a pasta térmica também com papel higiênico e com álcool você pode esfregar isso daqui com sabonete que vai custar sair com álcool sai na maior facilidade então agora neste momento nós vamos prosseguir com a higienização da carcaça e de todos os itens do console para deixar o console mais novo possível eu recomendo sempre além de remover toda a poeira aqui da placa você deve remover de todos os outros componentes também para deixar seus consoles sempre em ótimo estado de conservação e assim diminuir ao máximo a chance de dar algum problema então com isso sabendo disso assim que terminar de limpar tudo volto e vamos fazer a higienização da placa e a colocação da nova pasta térmica juntos antes disso se você desejar pode estar retirando aqui esta plaquinha presente na carcaça que fica na parte da frente ela vai ser responsável aqui pelo botão power e pelo botão eject então para tirá-la ela tem aqui seis parafusos para tirá-la você vai precisar de uma chavinha T6 então a terceira chave que vai precisar para desmontar completamente o Xbox 360 para isso basta remover os seis parafusos e pronto a placa foi removida aqui também vocês podem tirar aqui o botão responsável pelo power e pelo eject assim para fazer uma limpeza melhor nesta parte da carcaça sem se preocupar em estragar esta parte aqui ao entrar em contato com água ou algo do tipo nesse momento então nós vamos partir para limpeza da placa e higienização da placa então você pode usar uma escovinha de dente mesmo ou então um pincel eu gosto de fazer isso a seco não vejo muita necessidade a não ser que tenha pontos de oxidação áreas esbranquiçadas mesmo de passar de jogar álcool isopropílico então uma simples limpeza a seco pode pegar a escovinha e vai escovando aqui para retirar toda a poeira para mim isso aqui já é mais do que o suficiente é sempre importante tomar cuidado não passar muito forte para não correr risco de bater e danificar alguma estrutura depois que você limpar um lado pode sempre voltar depois para tirar mais um pouco de poeira quando identificar vamos para o outro terminando então de limpar a placa podemos voltar para o outro lado neste momento então já iniciando o fechamento do console a primeira coisa que temos que fazer é colocar a pasta térmica e o dissipador de calor junto com o cooler e prendê-lo embaixo então para isso vamos iniciar colocando a pasta térmica a única que eu estou com ela aqui hoje é essa a outra acabou então vou colocar esta mesmo a qualidade dela é um pouco inferior mas ela funciona da mesma maneira nunca tive problemas com ela também então para isso vamos aplicar um pouco de pasta térmica essa pasta é um pouco mais líquida então acaba saindo mais não gosto de deixar muito em excesso vou tirar um pouco de excesso aqui com papel mesmo aqui já está uma quantidade boa agora vou colocar aqui vou posicionar o cooler então o cooler você deve posicionar desta maneira tendo em vista que o cabo vai ser ligado aqui então deste lado é o único lado que você vai conseguir conectar o cabo dele vamos conectar isso depois então vou virar a placa acho mais fácil fazer isso com a placa virada e aí fica fácil encaixar os buracos aqui naqueles pinos do parafuso presentes ali no cooler e no dissipador de calor pronto já encaixados vou posicionar aqui então a pinça e vou fazer a mesma coisa que fiz quando tirei então vou posicionar em um parafuso primeiro em um local de colocar parafuso se você apertar ela já pode entrar mas como eu prefiro não fazer muita força para não correr risco da mão escapar e não quebrar nada com a chavinha de fenda mesmo você vai empurrar novamente enquanto isso continua pressionando que ela vai entrar então aqui apenas voltamos um pouco para ficar bem centralizado agora fazemos o mesmo nessa direção esse daqui já praticamente já entrou mesmo então vamos fazer a mesma coisa aqui quando você estiver fazendo isso um dos outros lados ele pode sair então se sair não se preocupe não assuste apenas coloque-o no lugar de novo depois pronto usando o dedão é mais fácil e aí gosto de centralizar novamente está aí procedimento bem simples não vejo muito problema problema nisso agora podemos então colocar a placa para cima novamente já conectar aqui o cabo do cooler e aí partir para o fechamento do controle do console mesmo então primeira coisa que vamos precisar é dessa daqui da parte de baixo então com ela já em mãos já posicionada pegamos aqui a placa pode segurar pelo cooler mesmo né tendo em vista que tudo está firme então não tem problema esta parte daqui que tem mais entradas ela vai ficar aqui na direção desta coisinha preta da parte de trás mesmo cuidado com essa parte mais alta também então devemos encaixar aqui primeiramente adaptando as partes de trás após isso aqui na frente se por um acaso não entrar puxe esta parte aqui com o dedo um pouco para que fique bem ajustado outra coisa que você deve observar exatamente aqui são duas USBs e aqui é o local que vai encaixar aquela plaquinha que vai ser responsável pelos botões de ligar e desligar aquela placa que fica aqui que fica parafusada então devem ficar bem adaptados aqui para isso a placa tem que ficar encaixada corretamente como os USBs aqui não estão basta você apertar um pouco mais a placa então você pode estar apertando aqui uma dessas entradas mesmo com cuidado que veja só já ouviu o clique a placa terminou de entrar agora está corretamente tem um pino aqui embaixo tem que apertar um pouco para que ele entre mesmo nesse momento agora então já vou colocar os dois cabos esse cabo aqui é o cabo esses dois cabos aqui são os cabos do drive de DVD agora qual o lado certo de conectá-lo esse daqui você vai reparar que tem um lado que está mais dobrado então é exatamente esse daqui porque aí por cima desse cabo fica uma estrutura então ele tem que ficar bem dobrado para adaptar esse daqui não está tão dobrado então a gente teria que fazer esta dobra mesmo nele então vamos encaixar do lado que já estava beleza então encaixamos aqui próximo vamos encaixar para o SATA do HD ele vai ser encaixado na entrada SATA do lado de cá mais próxima do cooler então para isso qual dos dois aqui tanto faz mas esse daqui que é para o lado a dobradura eu gosto de deixar para o DVD que é assim que ele veio de fábrica então para isso esse lado aqui em L nós vamos colocar aqui ele faz um ângulo de 90 graus esse daqui sai para o lado vai ser ligado no drive de DVD beleza próximo passo então vamos conectar aqui a gaveta do DVD ela vai ser conectada logo acima do cooler encaixe primeiro o lado de cá tome cuidado com esta parte por isso esse lado deve entrar primeiro senão depois ele não entra após isso o resto ele termina de ser adaptado então vamos puxar aqui para cima encaixo nesta parte lembre-se que esses buracos aqui por onde passa parafuso então ele tem que ficar encaixado exatamente acima de um buraco ele não vai se encaixar não vai dar nenhum clique porque o parafuso vai ser colocado depois mas aqui é o local correto de colocá-lo então o próximo passo já vou colocar de uma vez vai ser esse daqui o cabo para ligar o DVD então tem duas entradas aqui duas saídas dois plugs você vai colocar exatamente aqui os dois eles já vêm na ordem certa basta colocá-los então se você tiver tendo dificuldade pelo local você pode usar uma pinça para te ajudar ou até mesmo uma chavinha de fenda também ela é de grande utilidade nesses momentos pronto então agora já instalado próximo passo vamos colocar esta parte de plástico que é como se fosse uma proteção para o cooler encaixando desta maneira é o único local mesmo que ela cabe e aqui para instalar corretamente ela tem um pino exatamente aqui que vai entrar na placa aqui embaixo então você tem que sentir que ela desceu o suficiente que esse pino foi colocado então se você quiser conferir basta virar aqui a placa exatamente este pino é o correspondente a esta parte ok nesse momento já podemos colocar esta parte aqui que vai ficar bem na entrada exatamente como suporte para o para o drive de DVD então ele vai ficar bem aqui beleza então aqui ele pode ele vai ficar abaixo deste plástico pode ser colocado antes dele também mas aqui tanto faz bem aqui ele tem um pino que vai se encaixar exatamente nesta abertura aqui da carcaça desta parte de metal e bem aqui na ponta ele tem tipo um grampinho que esse grampinho tem que ficar para fora próximo passo então aqui para dentro vai ser o próximo e último passo vai ser exatamente colocar o drive de DVD então para isso nós vamos ter que encaixar estes dois cabos nele estes cabos são bem curtinhos então pode parecer um pouco mais difícil pode fazer o movimento que for aqui com o drive de DVD não puxando nada não fazendo nenhum movimento brusco beleza então conectei os dois agora então já posso colocá-lo aqui em seu lugar certo uma coisa que não fiz ainda é colocar o parafuso que vai segurar ali esta parte do HD é um parafuso T10 esse parafuso grandão então basta parafusá-lo aqui nesse momento aqui então vamos pegar esta parte da placa que vai vai ficar conectado aqui exatamente aqui já podemos colocá-lo de novo e colocar seus parafusos novamente são dois parafusos aqui parafusos da chave T8 vão ser colocados aqui nos locais que estão em laranja agora vamos pegar esta parte da carcaça que é a parte da frente do console e vamos parafusar novamente esta placa aqui não esqueça de colocar o botão de volta basta inseri-lo aqui ele está no local certo agora colocamos a placa a placa vai ficar exatamente deste jeito aqui tem até uns pinos que vão encaixá-la melhor e aqui são seis parafusos aqueles parafusos você usou a chave T6 para tirar então beleza com esta com esta plaquinha já parafusada novamente no local essa agora é uma parte um pouco complicada você vai ter que encaixar este cabo exatamente nesta entrada então para isso não se esqueça de abrir novamente esta travinha preta beleza com esta travinha aqui aberta vamos pegar o cabo flat encaixar primeiro nesta parte de plástico que vai passar pela travinha preta desta maneira após isso você já pode colocar então e inserir a parte azul do cabo flat e colocá-lo aqui não sei se vocês conseguiram ver corretamente está aí encaixado esta parte do plástico bem adaptada aqui na frente e aí com o cabo azul inserido com o cabo flat basta fechar a travinha então está colocado corretamente beleza agora então vamos pegar esta parte da carcaça lembra né que é a parte que tem estes furinhos aqui para o cooler então para isso basta encaixar e junto com isso você tem que encaixar então esta parte da frente aqui levante o console um pouco para que ela entre para baixo dele também e com isso você vai unindo as duas adaptando bem uma na outra você quer saber se esta parte foi encaixada bem basta comparar com esta parte preta aqui de trás aqui parece que está tudo certo então com elas já encaixadas agora é só virar o console e começar a parafusar aqui então primeiramente com a chavinha T8 vou colocar os quatro parafusos ali do processador do dissipador de calor então beleza com as quatro já colocadas agora podemos colocar os parafusos aqui que vão ser referentes a placa colocar os prateados primeiro e aí você pode ir observando os locais que eu colocar esses parafusos para colocar nos seus também agora mais dois um vai ficar exatamente aqui e o outro aqui embaixo já não tem mais lugar para ele o outro exatamente aqui naquele no lugar em que vai ficar encaixado o HD prontinho não se preocupe sobrou um mas nós vamos colocá-lo depois ele é o da placa Wi-Fi então agora vamos colocar os cinco parafusos maiores beleza então pronto todos os parafusos já colocados nesse momento então posso pegar a outra parte da carcaça e encaixá-la aqui então primeiramente vamos encaixar aqui na frente beleza agora vamos virar e vamos encaixar aqui atrás aqui não tem muito erro basta posicioná-la corretamente com os grampos aqui para dentro do outro lado da carcaça após isso é só apertar pode conferir se está tudo certo como esse console é brasileiro tem o selo aqui da Anatel posso colocar o selo novamente no lugar então pronto uma coisa que eu posso fazer agora também é recolocar esta parte aqui na frente aqui então vamos começar por esta parte aqui basta colocar e apertar aqui é a mesma coisa então aqui apenas apertamos e ele já está bem posicionado pode conferir os botões estão tudo certo estão certos ali também agora sim podemos então colocar a placa wi-fi vamos apenas colocá-la aqui como se fosse é uma entrada bem semelhante a uma entrada USB mesmo ela só é um pouco maior então colocamos a placa wi-fi aqui e aí podemos então colocar o parafuso dela beleza então nesta parte de cima já podemos pegar esta parte aqui da carcaça e colocar aqui uma coisa importante você pode olhar a parte que está furada é daqui até aqui e a parte que está furada vai ficar referente a esta parte aqui desta estrutura de metal então é exatamente este lado aqui basta você encaixar posicionar corretamente e apertar ele já vai descer se encaixando aqui encaixando todos os grampos e tudo pronto agora podemos fazer a mesma coisa com o outro lado o outro lado é um pouco mais fácil está aqui a entrada para o HD você vai colocá-la nesse lugar então basta encaixarmos aqui e apertarmos um pouco também que ele vai se adaptar corretamente e por fim a tampinha aqui do HD se você tivesse o HD está na hora de você inseri-lo novamente aqui que agora a tampinha do HD basta colocar apertar e está fechado com isso seu Xbox 360 Super Slim está limpo está higienizado está com a pasta térmica trocada pronto para mais algumas milhares de horas de jogatina gosto de dizer assim recomendo você fazer a manutenção dele pelo menos a troca de pasta térmica uma vez por ano eu acho que é um tempo interessante para não dar problema de jeito nenhum no console e obrigado por ter assistido esse vídeo nos vemos no próximo no próximo tchau tchau